Fala galera, Alexandre Greco da imobiliária Luiz Imóveis, trazendo para vocês uma casa de boneca galera, 630 mil reais é o que o proprietário está pedindo, terreno grande, tem muita área gramada ali, muita varanda, são 3 quartos sendo uma suíte, com muito armário planejado, vou mostrar tudo para vocês nos mínimos detalhes. Galera, sejam muito bem vindos, espero que vocês gostem da casa, eu adorei essa casa, são 435 metros de quintal, vem olhando junto comigo, aqui na frente a gente já tem uma jardineira, sei que você sempre sonhou com isso, tem muita área gramada, chega para cá por favor, enquanto isso vocês já vão observando, muito espaço de garagem, muita varanda, e olha aqui que área sensacional galera, permite você construir o espaço gourmet do tamanho que você quiser, são 435 metros quadrados de terreno, e aqui a gente já conta com churrasqueira, uma bancada, lá a gente tem um quarto de ferramentas, e aqui a gente tem um quarto de hóspedes, hoje funciona como um ateliê, vou entrar pela casa, pela porta principal, e daqui a pouco eu mostro para vocês essa parte de trás aqui galera, chega para cá por favor, e eu peço sempre que você se imagine na casa, essa casa aqui é para você, estou fazendo esse vídeo com o maior carinho do mundo para você, olha que varanda, confortável, móveis de varanda, algumas redes, deixa um ambiente bem acolhedor e aconchegante, ali você mantém do jeito que está, já vai ficar lindo, chega para cá, casa está no finalzinho de mudança, me desculpe, então daqui a pouquinho vai estar limpa e cristalina para você poder visitar, na verdade você já pode, é só me chamar que a gente vem aqui, boa sala em L, boa sala mesmo, boa sala mesmo, vou mostrar para vocês aqui, logo a parte da frente que conta com a suíte, muitos armários planejados, é um banheiro bem completo lá, e muito espaço, chega para cá galera, vou mostrar a parte íntima primeiro, daqui a pouco a gente entra na sala, quarto de solteiro, casa toda linear, do jeito que você sempre quis, um super banheiro já com box, blindex, está prontinho, e esse é o outro quarto de solteiro, que mais parece um quarto de casal, com armários planejados, para cá galera, chega mais, para a gente finalizar esse vídeo com chave de ouro, uma boa cozinha, boa mesmo, cabe uma boa mesa aqui, apesar de já ter aquele balcão, para cá nós temos uma parte de dispensa, os armários já estão aqui, e para finalizar, olha que área aqui, rapidinho, legal para caramba, e muito espaço, galera, vocês querendo mais informação, é só me chamar, que a gente marca visita e vem para cá, forte abraço, tchau, tchau.